Olá, Sagitário, tudo bem? Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Vou estar fazendo para vocês a previsão semanal, a temporal, tá? Lembrando que essa é uma leitura intuitiva, não tem período de tempo, pode ser uma situação que já aconteceu, como uma situação que ainda vai acontecer na vida de vocês, ok? Pega o que for para você, o que não for, libere. Digo isso, boa sorte, tenha uma ótima semana também. Vamos lá para as nossas leituras atemporais, lembrando que elas são leituras mais curtas. O mensal eu já deixei aqui no canal, vou estar deixando aqui em cima no card, as leituras da previsão do mês de julho. Deem uma olhadinha. Vamos lá. Sagitário. Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Quais são as energias? Obrigado. Sagitário. Opa! A força, olha que maravilha. Vocês já iniciam aí com a energia de leão, matando um leão por vez, é isso? Vamos lá. O que mais, Sagitário? Cavaleiro de Ouros. Hum, devagar, devagarinho, plantando uma semente, mas tem algo vindo bem no caminho de vocês. O que mais, Sagitário? Gente, que maravilha, o sol. Olha, de novo energia de fogo aqui, tá? Bem forte o leão. De repente vocês estão lidando com essa energia, mas vamos ver. Não vou me antecipar, não. Mas tem muita coisa boa aí no caminho de vocês. Rainha de Ouros, Uais de Paus, Uais... Gente, olha só. Quem tá aguardando notícias relacionadas a trabalho... Mantenha-se firme aí que essa notícia chega, tá? Vai demorar um pouquinho, vai, porque a gente tem um Cavaleiro de Ouros aqui e ele é um pouco lento. Porém, ele entrega a mensagem, ok? Vai demorar, mas vai chegar. O que mais, Sagitário? Opa, obrigado. Gente, um 3 de Paus é uma carta que fala de novos inícios aqui, ó. Plantando uma sementinha, novos horizontes, novos inícios, sol brilhando aqui pra vocês. Olha, tá uma excelente energia, tá? Ai, que tudo. O que mais, Sagitário? Novos inícios, uma nova jornada aí pra vocês, mais... Mais próspera. Bastante triunfo aqui. O que mais, Sagitário? Gente, a energia de vocês tá maravilhosa. Não poderia ser melhor. Mais uma carta, por favor, por favor. Gente, a carta da vitória. Não tem nem mais o que dizer aqui. Tem algo muito bom vindo no caminho de vocês aí. Vai trazer bastante estabilidade, felicidade, sol aqui tá brilhando, novos caminhos, novos inícios. Uma carta também que fala de planejamento. Seja qual for a sementinha que vocês estão plantando aqui no horizonte, vocês vão colher, tá? Devagar, devagar, devagarinho, mantenham a calma, a persistência. Força é uma carta que fala de persistir. Persista nos sonhos de vocês, nos projetos de vocês. Porque vai dar muito certo. Vai dar muito certo. O carro. O carro é uma carta de triunfo. Dois de ouros, a carta da flexibilidade. Ságio, vocês estão aí com o caminho super aberto. Seja qual for a direção de vocês. Tem muito triunfo, muita vitória aqui. Reconhecimento até público para alguns, tá? É algo que vocês vão ter um triunfo, que vocês vão ser reconhecidos. Publicamente ou por um grupo de pessoas, não sei. Apliquem aí. O Papa. O Papa é uma carta espiritual, mas é também uma carta de contratos. Debaixo do Cavaleiro de Ouros. Ó, vem um contrato aí. Algo estável. E algo de vocês. Tem muito a ver aqui com o lado profissional. Acho que está tendo uma abertura aí. Uma expansão muito grande nessa área da vida de vocês aí. Que envolve sim contrato. É algo que vai trazer estabilidade. Vocês com garra, persistência. Vocês tendo triunfo. Seguindo novos caminhos. Planejando. Tendo vitória. Reconhecimento aqui. Gente. Maravilha. Não tem nem muito o que dizer aqui. Essa energia de vocês aqui está muito boa. O que mais? Está agitado. Gente, o carro, ele já estava no fundo do deck querendo sair para vocês, né? Falei. É uma carta de triunfo. É uma carta de movimento, de ação, de novos caminhos, novas oportunidades. Uma carta também de tomar as rédeas da sua vida. Um novo direcionamento aqui. Triunfo. A estrela brilhando. Muita energia criativa aqui. Mais um, por favor. Ai, que maravilha. Oh! A torre. A torre é uma carta de finalização, mas é uma carta de renascimento, de novos inícios aqui. Sabe por quê? Porque, nesse sentido do jogo de vocês, não é uma carta negativa. Muito pelo contrário. É uma carta de renascimento. De novos inícios, de triunfo, de movimento, de uma nova direção. Um novo caminho, muito mais próspero, que vai trazer felicidade aí no caminho de vocês. Sol aqui brilhando. Uma abertura de caminho muito grande. E eu sinto a energia aqui exposta aqui no jogo de vocês, é relacionado à estabilidade. Aí vocês apliquem aí, na situação de cada um, tá? Mas tem uma abertura muito grande aqui de prosperidade. Uma energia de próspero. De coisas estáveis. De contratos. De novas oportunidades aí no caminho de vocês. Trazendo triunfo, vitória. E vocês tendo toda a energia necessária para trilhar esse novo caminho aí. Bastante garra, tá? É isso que eu sinto. Bastante garra, bastante energia, bastante vontade. Gente, está muito linda a leitura de vocês. Venha da Deus. Muito linda mesmo. Dei muita coisa boa aí, tá? Renascimento para alguns. Novos caminhos. Novas oportunidades. Está linda a energia de vocês. Linda, 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 linda. Gente, parabéns. Ó, a leitura de vocês está maravilhosa. Tenha uma ótima semana. Um ótimo tudo aí. E até semana que vem, tá? Lembrando que essa aqui é uma leitura temporal. Ela é mais curtinha mesmo. Mais rapidinho. Só para vocês terem aí um plus durante a semana, né? Como é que vai ser. Mas apliquem na situação real de vocês. Lembrando que não tem período de tempo aqui. Mas por ter uma carta futurística aqui. Eu acho que em breve aí vocês vão estar trilhando novos caminhos. Essas aberturas aí vão estar acontecendo. Tá? E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Tchau, tchau. Tchau.